Já pensou o que você vai dizer pra você mesmo quando chegar ao futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso é tão importante pensar em tudo o que faz. Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro e muitas vezes sem volta. E nessa caminhada cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber escolher quem serão seus mestres, os seus mentores. E claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer Eu venci. Caso contrário, terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu pra você. Não se deixe levar pela sorte ou pela simples intuição do que pode dar certo. Faça dar certo. Não deixe que suas escolhas coloquem pontos onde deveriam ter apenas vírgulas. Ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo. É você o grande chefe da sua vida, do seu futuro. Portanto, é quem sabe quando deve melhorar ou fazer um upgrade. Se demita da mesmice, da preguiça, da má vontade, dos erros. Se valorize, se elogie, se critique. Faça isso ou alguém irá fazer por você. A sua imagem amanhã é o que você fez ontem. E lembre-se, cada ruga criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota. Mas isso, só você pode escolher.